O suspeito foi identificado pela polícia como Gilvão Ferreira Viana, de 50 anos. O delegado informou que ele se apresentou na delegacia de Nanuque, em Minas Gerais, nessa quarta-feira, acompanhado do advogado. No entanto, contra ele já haviam mandado de prisão em aberto pelo atropelamento, e ele acabou detido. Agora na tarde dessa quarta-feira, nós fomos acionados pela polícia de Minas, que contactou a minha equipe e deram a informação de que o suspeito teria sido preso hoje na cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Segundo a polícia, no dia do atropelamento, o suspeito havia ido até Ponto Belo. As investigações apontaram que ele havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do crime. Na verdade, nós já tínhamos informações que no dia anterior ele já estava bebendo. E no dia também do fato, eles, antes de chegarem ao banheiro, pararam num posto de combustível, onde havia um bar, consumiram bebidas alcoólicas também. E no próprio veículo havia vestígios de ingestão de bebida alcoólica. O delegado informou ainda que o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e que o suspeito deve ser transferido para o Espírito Santo nos próximos dias. Agora que ele foi preso, ele terá que ser transferido à Secretaria de Justiça do Espírito Santo, e antes disso ele tem direito a ser interrogado, né? E vamos aguardar o que ele vai se pronunciar nesse sentido, mas por enquanto a Polícia Civil de Justiça do Espírito Santo tem tratado isso como tentativa de homicídio, realmente. O homem estava foragido desde o dia 12 de fevereiro, quando atropelou a Sara, de 23 anos, e o filho dela, o Bernardo, de apenas 4. A família aproveitava o domingo de sol. O atropelamento foi flagrado pelas câmeras de segurança. Essa outra imagem mostra que o condutor do carro foge em alta velocidade sem prestar socorro às vítimas. Depois do susto, a Sara e o Bernardo já estão em casa. Tiveram alta do hospital e agora se recuperam da situação. A mulher contou que ainda precisa de ajuda para fazer algumas tarefas diárias. Isso por conta dos ferimentos e das dores que ela sente pelo corpo. Foi um corte grande aqui na cabeça, que eu ganhei acho que uns 5 pontos. As minhas pernas que estão todas na carne viva, as costas também. O pequeno Bernardo teve ferimentos leves e também passa bem. Agora, a mulher só quer justiça. A justiça fez a feita, porque do mesmo jeito que ele fez comigo, eu tive um livramento, mas ele poderia atropelar a outra pessoa que poderia chegar à morte. O que a Sara disse é preciso que se faça justiça.